Música Presidente da República Francisco Guterres Luolo decreta ou não loram eleição presidencial se acontece e a loram sanure sencia fulam março tinangné Constituição lhe russi artigo alunuluresinem alinhe-se fogbit da Presidente da República atumar cada data eleição presidencial no legislativa baseia partigo sanuluresinrua número ida russi lei número rito barra rihunruanen loram aruanuluresinnen fulam dezembro lei eleitoral da Presidente da República O alteração hiraknebemakhalo ona balene molo que Presidente da República decreta data eleição presidencial tem que irona o look governo no mos partido político sira o assento e o parlamento nacional Presidente da República Francisco Guterres Luolo lhe russi decreto número rua barra rihunrua ruanuluresinrua nebe pública ona e a jornal república marca ona data eleição presidencial nian rodihili Presidente da República barra rihunrua rihunrua ruanuluresinrua barra rukoseeч support eleição da ruada iha lorron tolumulu sura russi loron eleição da Huluk barra rui lei barra rihunrua rui слова cera precisa ona e hatant decreto presidencial barra marcação data eleição barra rihunrua rihunrua rui guiver and Ya barra rui lei Presidente da República roana o na governo partido político rodo rui sento e o parlamento Nacional, Comissão Nacional Eleição, KCNE, Secretariado Técnico e Administração Eleitoral, STAE. Bem-vindas Ximenez, GMN.